O evento aconteceu no anfiteatro Leda Regina de Souza em Tijucas com a presença de diversas autoridades e dezenas de famílias que foram favorecidas com a entrega das escrituras públicas que concede o direito da moradia regular aos moradores O prefeito de Tijucas, Eloy Mariano Rocha, ressaltou a importância dessa conquista para a região Isso para o município, ele traz uma prosperidade, um certo conforto e o que se busca é a qualidade de vida das pessoas E com esta ação do Judiciário, do empenho do Legislativo e Executivo certamente as pessoas daqui para frente, elas terão aquilo que o prefeito tanto deseja em sua gestão que é dar uma qualidade de vida às pessoas Aqui no loteamento Jardim Progresso, cerca de 60 famílias serão beneficiadas com as escrituras públicas como é o caso do casal Eva e Olivo O casal natural da cidade de dois vizinhos no Paraná vive há 22 anos em Santa Catarina e as sete residem com os quatro filhos no loteamento Eva e Olivo comemoram a conquista É muito importante ter o documento para construir nessa cidade maravilhosa Agora a casa é nossa Implantado pelo Tribunal de Justiça, em parceria com o governo do Estado, Assembleia Legislativa, OAB e municípios O programa Lar Legal já beneficiou 6.100 famílias em Santa Catarina O objetivo é que até o final do ano, 10 mil tenham a escritura pública concedida A juíza de direito e diretora do Fórum de Tijucas, Joana Ribeiro destacou ao alcance social que o programa irá beneficiar Essas pessoas de baixa renda, que não tem condições de adquirir a casa própria Mas que estão ocupando uma área que não é de preservação permanente É uma área próxima do centro E que permite a eles o exercício da cidadania Agora eles podem ter o título em mãos Que é o título de propriedade que será entregue hoje Graças a essa resolução do Tribunal de Justiça de Santa Catarina Que propicia que vários órgãos se unam Para garantir por meio do projeto Lar Legal O título de propriedade dessas pessoas O deputado Serafim Benzon do PSDB Um dos idealizadores do programa quando era secretário de assistência social Fez questão de participar da cerimônia E ressaltar a importância do projeto para a região Eles compraram esse terreno de alguém Ou ganharam de herança Eles são donos do terreno Mas não tem a escritura E como não tem a escritura Eles estão fora do processo econômico Na hora que vão na caixa econômica buscar o empréstimo Na hora que eles dão o endereço Eles não têm o endereço Então dar o título Dar a escritura para uma família Significa dar cidadania Um dos parceiros deste programa É a Assembleia Legislativa O presidente da casa, Silvio Drevick, do PP Destacou o benefício para as famílias contempladas A maioria são famílias de baixarendo Então é um instrumento de inclusão na sociedade Para ter os direitos iguais Daquele que tem mais bem, daquele que tem menos bem É um direito de igualdade para todos O objetivo do programa Lar Legal É estender cada vez mais este projeto Já que no Estado Cerca de 350 mil pessoas não têm escritura pública Esse é o primeiro passo De muitos passos Que serão dados aqui em Tijucas E também igual como aqui Em muitos lugares de Santa Catarina E quem sabe sonhar Com aquele grande número que nós temos Que são mais de 300 mil famílias Que precisam deste título Obrigado! Obrigado! Obrigado!